Que a bênção de Deus possa te alcançar nessa tarde É uma tarde de salvação É uma tarde onde eu deixo a sua meditação, a palavra Boa tarde E a palavra de Deus Em Mateus capítulo 11 O versículo de Número 28 Ela nos diz Vinde a mim todos que estáis cansados Boa tarde Todos que estáis cansados E oprimidos E eu vos aliviarei Boa tarde pessoal E acharei descanso para vossas almas Boa tarde Porque o meu jugo é suave O meu fardo é leve Boa tarde É a mensagem da salvação Que hoje chega sobre a tua vida E sobre a tua casa A você meu nome e amigo Morador de Santana Que a bênção de Deus Repose sobre a tua vida Mas sobre a tua família Aleluia O Senhor Jesus Ele está convidando a você O Senhor Jesus Cristo está dizendo João Mateus capítulo 11 Versículo 28 Perdão Vinde a mim cansados e oprimidos O homem pode fazer a gente O homem pode fazer a acepção de pessoas Boa tarde pessoal O homem pode ser seletivo nas suas amizades Mas o Senhor Jesus Ele não faz a acepção de pessoas O Senhor Jesus Cristo Ele chama A nós Ele faz um convite a cada um de nós E Ele diz Vinde a mim Aleluia Vinde a mim cansados e oprimidos Porque eu vos aliviarei Mas sobre vós O meu julgo Aprendei de mim Pois somou-se Humilde de coração Olha a palavra de salvação Para você meu amigo Para você minha amiga Dona de casa Nessa tarde Eu te apresento uma palavra de fé De coragem Uma palavra de esperança Porque só o Senhor Jesus Tem o poder de trazer o cansado O descanso para a nossa alma Uma alma cansada Uma alma amargurada Só o Senhor Jesus tem o poder de trazer o consolo E o conflito Quando nós Aleluia Abrimos a Bíblia Sagrada Em Mateus capítulo 11 Versículo 28 Nós aprendemos que o Senhor Jesus está dizendo Vinde a mim Vinde a mim cansados e oprimidos Vinde a mim todos O homem Pode fazer a acepção de pessoas Na sociedade que a gente habita hoje Nós sabemos que o que prevalece É a invenção de valores Vale mais quem tem mais Vale mais quem se apresenta melhor Quem fala bem Quem canta bonito É uma invenção de valores Que existe no mundo de hoje Mas diante do nosso Deus Meu amigo, meu irmão Você ouvinte Tenha certeza de uma coisa Deus não faz a acepção de pessoas O homem se julga melhor Superior Mais nobre Mais rico Mais importante Mas diante de Deus Todos somos iguais Diante de Deus Todos nós Um dia Deixaremos esse solo E a maior garantia E o maior seguro de vida Que o ser humano pode ter na terra É confessar Jesus Como seu suficiente salvador E essa tarde eu venho de feira De Santana Para trazer essa mensagem Ao coração de cada um de vocês Pessoal Aqui de Santana Que Deus abençoe esse povoado Que Deus abençoe a senhora A senhora, o jovem Que aí se encontra A moça Que Deus abençoe toda a família Que Deus possa cobrir com toda sorte de bênção A todo esse povoado A todo esse povoado aqui de Santana E nessa tarde É uma tarde de salvação Aleluia Eu não ofereço a você Eu não ofereço a você A placa de uma igreja Eu não ofereço a você Uma religião Eu ofereço a você Jesus Cristo Porque foi Ele Que morreu na cruz Por nós Não foi a placa Da igreja A Nem a placa Da igreja B Foi Jesus João capítulo 3 Versículo 16 Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Que deu seu filho Do gênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha vida eterna Deus morreu por cada um de nós Pessoal O amor de Deus Não foi pelo mundo Aqui Material O amor de Deus Não foi pelo carro Pelo uma fazenda Por essas montanhas Que a gente visualiza daqui O amor de Deus Foi pelo ser humano Deus amou o mundo As pessoas Independente da cor Da raça Da entidade Da condição social Independente de qualquer coisa Deus amou a todos Sabe para que? Para que todos nós Tivéssemos o direito De vida eterna É uma palavra De salvação Ao seu coração Se você ainda não Confessou a Jesus Como o suficiente Salvador da sua vida Levante-o Das suas mãos E diga assim Senhor Jesus Eu te recebo Nessa tarde Senhor Jesus Entra na minha casa Entra no meu lar Muda a minha história Eu olho a aparência E posso dizer Que está tudo muito bem Mas Deus sabe Como está a sua alma Deus sabe Como está o seu coração É por isso que Ele diz Vinde a mim Cansados e oprimidos Eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu julgo Aprendei de mim Porque eu sou manso E humilde de coração Eu quero ministrar Uma oração Para os irmãos Amém Vocês aceitam Uma oração Glória a Deus Soberano Deus E Eterno Pai Aqui se encontra Uma família Meu Deus Que foi alcançado Pela Tua Palavra Nessa tarde Deus eu Como ministro Da Tua Palavra Pregador do Evangelho Que viajo Muitos lugares Levando a paz Levando a mensagem De fé e esperança Boa tarde Eu te peço a Deus Que a Tua bênção Repouse sobre esse lar Que a Tua bênção Repouse sobre essa família Que a Tua bênção Repouse sobre esta casa No nome santo De Jesus Cristo Pai A todos que receberam A Tua Palavra De bom grado Que o Senhor Possa abençoá-los De uma forma especial Visitando Deus amado A casa de Teus filhos Nesta tarde Deus arrancando os males As doenças As enfermidades E abençoando a vida deles De uma maneira toda Especial Nós oramos a Deus Por esta família Certos da vitória Em nome De Jesus E você diz Graças A Deus Que Deus possa abençoar Pessoal De uma forma especial A vida de vocês E fiquem todos Nascer Capaz do Senhor E uma boa tarde Viu? É o pastor João Canela de Fogo Aqui No povoado De Santana Deus abençoa Povo abençoado Precisar de um culto Nos procura aí Mundo novo Viu? Vamos estar por aí Esses dias E nós fazemos Alguns cultos De oração Nos lares Na casa das pessoas E que Deus possa Estar abençoando Sua vida Sua família E que Deus possa abençoar E que Deus possa abençoar